Eu vou agora ver mais um vídeo de Brawl Stars E hoje o vídeo vai ser para duas coisas muito especiais A primeira É melhorar esta pene aqui Porque ela está muito fraca Eu preciso conseguir mais pontos de poder para ela Por isso Por isso é que eu fiz isto Ó, 97 fichas desta E só falta uma ficha estrela nesta Então Então este vídeo vai ser para Ajudar, jogar com a pene E também melhorá-la E abrir caixas e ganhar um Brawl Novo Eu sei que não vou ganhar Porque eu já tenho estado com muita sorte Porque olha Frank, Carl, que eu estou com a guia Não foi há muito tempo Piper eu já tinha Mas também é boa Olha, Pam Também ganhei a pene Ganhei a rosa Tenho estado com muita sorte Por isso acho que desta vez não vou ganhar nada Eu tenho que jogar no pique gem Eu vou jogar desta vez com o Frank Porque a pene não é muito boa Não, eu tenho que jogar com o pene Porque este vídeo é para jogar com o pene Este vídeo é em homenagem à pene Este vídeo está Eu estou fazendo este vídeo Só para jogar com o pene mesmo Então, ai, ai, eu fiquei muito distraído Ok, temos um corvo na equipa E isso é bom Vamos ver a equipa deles Eu estava tão distraído Que não vi a equipa deles Ah, tá Um carro, um barrel e o outro O terceiro é Olha, deu um barinho no broco Um barinho simples O meu canhão já foi destruído O carro está ali a batalhar com o outro carro E o nosso carro ganha Porque eu tenho a ajuda do corvo O nosso carro usou o especial Mas não ajudou de nada O especial dele E agora o outro carro vai usar o especial E vai nos atacar a todos Olha que coisa horrível E já destruiu o meu canhão E já matou o corvo E nós estamos ferrados Porque só o carro na equipa que tem gemas Se o carro morrer Estamos ferrados Por isso é que eu gosto das pessoas dividirem as gemas De várias pessoas terem gemas Mas também é bom só ter uma pessoa as gemas Que aí é só essa pessoa que não pode morrer Que aí não é Se uma pessoa morrer estamos ferrados Não É se essa pessoa morrer estamos ferrados Estão a ver? Estão a ver onde eu quero chegar? Meu Deus do céu Isso foi muito fácil Já vou abrir uma mega caixa Uma caixa normal Logo numa partida só Pensava que eu ia perder Tenho que recomeçar Ano novo Aí o vídeo vai ficar muito pequeno Pronto Já consegui Pronto 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 Pera lá Só veio isto Olha ao menos Veio muitos na Shelly Muitos poucos Vamos ver na caixa Está mesmo horrível Pouco Porque pouco Eu odeio Se é uma coisa que eu odeio No mundo é pouco Nunca Eu odeio pouco Sou hater de pouco Então Eu já devia ter acabado o vídeo Porque o vídeo era só para fazer isto Eu pensava que ia demorar mais tempo Então Já que ainda não acabou Vamos tentar jogar com o Frank Num combate solitário Já que eu nunca tentei Eu sempre fui no combate duplo Com o Frank Pica e gema Roubo De vez em quando Roubo Nunca fui no combate solitário De todos os modos Vim no combate solitário Até com essas estrelas Que eu odeio com essas estrelas Vamos lá Marley Vem para perto do teu amiginho O Frank é seu amigo Olha, olha, olha Quer fazer amizade? Eu vou te trair Muita gente diz que o Frank sempre trai Então eu estou de Frank por isso Vou ter que trair Olha que pena Não é? Não queria nem um pouco trair Que mentira Eu quero mesmo matar ele Para que tenha menos gente na partida Para que eu possa vencer Ah não O Pouco O Pouco vai me matar? Não Ah não mesmo Ah não Ah não O cara O cara O cara Ok Aiá Ai Ele fez usar os meus ataques Para depois eu não ter ataques para usar Olha aqui Pá 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 Matei Foi fácil até Eu tenho que parar de fazer pá Nos vídeos Sem ficar falando dos efeitos sonores e isso Ninguém gosta Aposto Se alguém gostar Essa pessoa é maluca da cabeça Sim eu estou me chamando maluca da cabeça Porque eu gosto Entende? Se eu gosto eu faço os vídeos como eu quiser Ninguém tem que mandar em mim não O que eu estou a falar? Vou continuar a fazer Se eu quiser E eu quero por isso Ok O cara está com menos vida do que eu Não está? Está? Sim está Ele tem menos vida do que eu Porque tem menos power ups Ele me paralisou Me ferrei hein? Me ferrei Fiquei em terceiro lugar Não ao menos É melhor que o último Já ganhei alguns troféuzinhos Agora o meu objetivo de vida É liberar o boom Mas ainda falta muito Ok Acho que vou deixar o meu objetivo de vida Para ser Abrir esta caixa bral Ou ganhar estes pontos de poder Vou recusar tudo Se ferrou Vou só pedir amizade desse cara Porque eu vi que eu tenho leão Eu gosto de leão O que é isto? O snack pack Clicar agora O que é snack pack? Vamos ver né? É conta do twitter Eu nem sequer tenho twitter Olha Algum que eu mate muito bem com ele Rosa Claro Dã Claro Rosa é uma das melhores balas Depois Mas o melhor mesmo para mim Para mim é o corvo Eu adoro o corvo Ela é muito forte Eu gosto do brawlos Que tem Muito dano E pouca vida Como o corvo né? E já estamos a ganhar com a rosa Viu? Eu falei que ela era boa E morri Só falar Que estamos a ganhar Que eu morro Exato Sou um pouco lixo Minhas palavras Nos fazem poder Nem os meus atos As minhas palavras Mesmo Aí eu vou matar Esse Essa Penny Toma Penny Se ferrou hein Penny Tu se ferrou hein Penny Toma Jesse Tu se ferrou hein Jesse Ai não Toma Leão Tu se ferrou hein Leão Toma Jesse Ai me ferrei hein Jesse Ok Deixa eu ver se consigo matar alguém Nesse mundo Impossível de matar gente Ok pode vir Leão Pode vir para cima Pode vir Matei a Jesse Matei a Jesse E acabei de morrer Não sei para quem Porque eu não vi quem me matou Ok não vou usar um especial agora Ah agora sim Ah vou usar sim Não sou boa Mas os caras são Ok Já ganhei Está a vitória declarada Agora não há como perder Está ganhado Agora é só todos voltarem para aqui Não deixarem Agora aposto que vão todos morrer Nós vamos perder Quer apostar quanto? Ok já não aposto Porque eu sei que isso não vai acontecer Porque nós estamos com 40 e poucas gemas Gemas não Estrelas E eles estão só com 24 24 número de gay Seus gays Ah e nem fui eu o craque Mas sem ferrar o jogo Eu é que devia ser o craque Eu é que estou na partida Valer Assim Fishing Foi eu que matei mais gente Hum Eu queria jogar Casa e Sibéria Ah e uma coisa que eu nunca tentei E não devia tentar agora Mas vou tentar Vocês já viram que eu vou tentar? Eu não vou falar Não Talvez vocês estão atentos Não vou falar o que eu acabei de fazer Agora já perceberam Vocês não estavam atentos Já perceberam agora Oi Jessi Como é que você vai minha amiga? Você é minha amiga Minha Jessi amiga Jessi amiga Ok morre Morre logo vai Então você morrer Que tal Eu adoro Sabe Eu gostei da ideia de você morrer E tu Eu adorei Sabe Ah não Fico show Show rico Show Ah não Ah não Jesse Ah não Tô com raiva Não devia ter gravado o vídeo do Brawl Stars Vou voltar pro Lester Nada Daqui a pouco vou ver o Youtube Talvez veja vídeos engraçados Show vídeos fofos Eu queria ter o leão Ou o corvo Melhor o corvo O leão é Nada de mais Mas o corvo Vamos ver o poder estrela O leão do corvo Enfraquece o inimigo Como é que eles usam Uou Eles usam menos dano Uau O gênio também é top Ele cura os amigos Os amigos esperto Cara Eu adoro Ela É muito top Ah E o poder estrela É muito bom Abre um portal Que vem A sua versão sombria Para até causar e-mails Ai a Bibi Eu não sei como é que ele pode É A ver Eu não uso Uma aviamenta Com uma barra de homerang Que está cheia Ah tá Ok então Não é nada especial Mortis Vamos ver o poder estrela do Mortis Mãe se esteja ouvido Estou adorado Estou conversando Ai Estou eu Mais ou menos Eu vou testar ela agora Eu sempre quis O bom Agora eu comecei Não pera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não era isso que eu ia falar Não era isso que eu ia falar O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixem um like Subscreva no canal Compartilhem E deixem um comentário Então vou gostar dos minutinhos É que eu não Acho que eu vou terminar o vídeo mesmo Então galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Adeus Deixem um like Subscreva no canal Compartilhem E deixem um comentário Tchum Fui 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 Fui